Pesado, porque... Ih! Apareceu já! Nossa! Não, ele transformou em pedra o Iron Man! Filha da mãe! Tá, o Thor lançou o poder do trovão, o Hulk tá metendo um socão nele, e a gente vai ajudar como? Boa! Olha lá! Olha o Thor dando raio pro Hulk! Que cena linda, véi! O que que tá batendo aqui? Eu tô meio perdido aqui nessa guerra. Ali! Ali é o Thanos! E aí, irmão? Oh! Qual é o Medifeld? Você me acertou, cara! Eu sei que nós éramos amigos! O Thanos tem muito poder, véi! Ele se dá a transporta, bota a pedra na gente, e o nosso Iron Man também tem! Vem! Vem! Cai nos fights! Senta o soco nele, rapaziada! Não vamos deixar ele vencer, Vingadores! Vou dar uma pelada aqui agora, vou botar pra ferrar. Vem! Não! Batindo errado! Caraca! Tá tomando porradão ali, ó! Os homens de ferro sentando o socão nele! Levanta agora, parceiro! Vai, Hulk! Thor, presão de você! Boa, moleque! E agora eu finalizo! Aí, ó! Achei da hora! Que isso, Hulk! Pegou pesado agora! Sai da frente, Thor! Aí, galera! O Hulk arrancou a cabeça do Thanos, moleque! E aí, o Hulk arrancou a cabeça do Thanos, moleque! E aí, o Hulk arrancou a cabeça do Thanos, moleque! E aí, o Hulk arrancou a cabeça do Thanos, moleque!